Música Camille Serre, 2 jogos à 0 0-0 Música A 0 Música 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 1-0 Música E aí E aí E aí E aí E aí Changement de ordem. Changement de ordem. Changement de ordem. Changement de ordem. 3, 2. Changement de ordem. Então, 3, 2, 3, 4, 4! Obrigado. 6. 2. 7. 2. 8. 2. 8. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2.